Envolvimento e participação da pessoa com doença renal crônica em seus cuidados, uma revisão sob a perspectiva qualitativa. A doença renal crônica tem causado grande impacto de morbimortalidade e custos, haja vista seu complexo tratamento envolvendo regime nutricional, terapia medicamentosa, segmento especializado e terapia renal substitutiva, acarretando a pessoa maior motivação, conhecimento, apoio da equipe assistencial e suporte sócio-familiar. A questão norteadora foi, quais os temas prevalentes em estudos qualitativos que abordaram aspectos do envolvimento e da participação da pessoa em seus próprios cuidados na doença renal crônica? A revisão integrativa foi realizada aplicando-se descritores controlados a bases eletrônicas com a inclusão de 21 artigos para categorização. O eixo temático 1, manejo da doença e seu tratamento, incluiu artigos que tratavam sobre o regime alimentar e medicamentoso, sobre o empoderamento e motivação para o tratamento da doença. Eixo temático 2, envolvimento no processo de tomada de decisão, envolveu assuntos sobre a decisão do tipo de terapia renal e a escolha do acesso vascular. O eixo temático 3, plano de cuidados avançados, investigou perspectivas de pacientes e familiares sobre o assunto. O eixo temático 4, diálise peritonial domiciliar, verificou a perspectiva de pacientes e familiares sobre a experiência da diálise peritonial domiciliar. A perspectiva do doente renal deve ser referência para a organização da assistência. Assim como a pesquisa qualitativa na doença renal pode ser ampliada para grupos específicos como transplantados renais e estados iniciais da doença, além de outros temas. Pessoas com doenças renal devem participar ativamente de seus cuidados com o apoio dos profissionais de saúde. Obrigada pela atenção.